Atacante de Colli está fora da Copa do Mundo Feminina por lesão. A atleta do Benfica teve um entorce no tornozelo esquerdo depois de uma disputa de bola no jogo treino de segunda-feira contra um time sub-15 do estado de Queensland e não terá tempo hábil para a recuperação. Angelina foi convocada, ela já fazia parte da delegação como uma das três suplentes, assim como Tainara e Aline Gomes. A jogadora havia sofrido ainda do amistoso diante do Chile no dia dois de julho em Brasília, um entorce no tornozelo direito. Fez treinamentos em separado por mais da metade da preparação em Gold Coast. Retornou às atividades com o grupo na última sexta-feira, mas na segunda-feira em jogo treino sofreu entorce no tornozelo esquerdo. Aí é ruim. Nicole passou ressonância na noite dessa segunda-feira. Pia anunciou o corte no almoço na terça e as jogadoras choraram com a notícia. Andando com a ajuda de muletas e uma proteção na perna, a atacante não ficará na Austrália com a delegação e retorna para seguir com o tratamento do Brasil. A técnica já estudava e avaliava a Angelina e Aline Gomes nos treinos. A jogadora foi testada pela treinadora em algumas posições, além da tradicional de volante. Ela também apareceu na defesa nos dois jogos treinos feitos em Gold Coast. Agora, a atleta passa a integrar o grupo oficial da seleção. Na Copa América em 2022, a Angelina foi peça fundamental na campanha do título, mas na final sofreu uma lesão no joelho direito e acabou parando por cerca de nove meses. A seleção estreia na Copa do Mundo no próximo dia 24, diante do Panamá, em Adelaide. A equipe chegou ontem em Brisbane, Grupo F, e o time está, que é a primeira série do Brasil na primeira fase. O time está no Grupo F, que também conta com França e Jamaica.